Você tem um sonho para a sua vida? Você tem alguma coisa que você deseja muito realizar e que você está realmente se esforçando para transformá-la em realidade, mas muitas vezes você fica perdido, sem saber o que fazer exatamente para que aquilo que você sonha se torne realidade? Se isso está acontecendo com você, é porque você está confundindo sonhos com objetivos. Neste vídeo, eu vou tratar a diferença entre essas duas coisas e você vai perceber que aquilo que você sonha hoje pode ser um objetivo alcançado amanhã. Fique comigo, eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. As pessoas costumam dizer que tem muitos sonhos para suas vidas. E todo mundo sonha. Sonha em ser astronauta, sonha em ser presidente da república, sonha em ficar rico. Mas um sonho será somente um sonho se você não for capaz de transformá-lo numa meta clara, num objetivo a ser atingido na sua vida. E qual é a diferença entre sonho e objetivo? O objetivo é um processo, é um programa que você estabelece de onde você está, onde você quer ir e qual o caminho que você vai utilizar para chegar até lá. O sonho é apenas uma ideia, fica dentro do campo da mente, mas não consegue se tornar material, não consegue se manifestar porque não está associado a um projeto, a uma ação efetiva no plano material. Para você transformar um sonho em um objetivo, basta que você estabeleça um prazo para que ele se realice. Por exemplo, se você sonha passar no vestibular de uma grande universidade, você estabelece um prazo. Vou passar no vestibular da universidade tal em dois anos. Isso significa que você estabeleceu uma neta em dois anos, estudar e estar pronto para passar no vestibular daquele curso que você deseja naquela universidade. Quando você transforma isso em uma meta, ou seja, quando você coloca uma data para a realização do seu sonho, o seu cérebro começa a se preparar para todas as coisas que precisam acontecer entre o momento que você está e aquela data limite. Então, você tem uma meta, você tem um alvo a ser atingido. E isso torna o seu sonho muito mais possível de ser realizado. A partir do momento que você estabeleceu uma meta, a partir do momento que você estabeleceu um alvo, você pode dizer, sim, eu tenho um objetivo na vida e meu objetivo é passar no vestibular daqui a dois anos. Ou realizar alguma coisa que você tenha programado, cada um tenha a sua história. Então, olhe para a sua história e coloque uma data, uma data factível. Não adianta você dizer hoje que você quer ser astronauta o ano que vem e você não sabe nem pilotar um teco-teco. Então, temos que ser realistas. O que torna sonhos possíveis é transformá-los em metas realistas que nós possamos realmente realizá-los passo a passo. Costumo dizer para as pessoas que as coisas realistas são aquelas que cabem no comprimento do nosso braço. Qualquer projeto que esteja além do comprimento do nosso braço já não é realista. Então, se você tem um sonho que é muito maior do que a distância do seu braço, você precisa dividi-lo em partes pequenas. O seu objetivo final é, por exemplo, ser astronauta. Então, você sabe que para ser astronauta você vai precisar se preparar durante 20 anos. Bem, daqui até 20 anos muitas coisas vão acontecer. O que terá que acontecer um ano antes de você se tornar astronauta? E cinco anos antes de você se tornar astronauta? E dez anos antes de você se tornar astronauta? O que terá que acontecer na semana que vem para que daqui a 20 anos você seja astronauta? O que você terá que começar a fazer hoje? Ou seja, no comprimento do seu braço, que vai fazer toda a diferença para que daqui a 20 anos você se torne um astronauta? Você pode substituir a palavra astronauta por presidente da república, por presidente de uma grande empresa, por multimilionário, por professor numa grande universidade, por prêmio Nobel. Coloque a palavra que você quiser. Não importa. Se você tem um sonho que é maior do que o comprimento do seu braço, você tem que dividir em tarefas menores, em objetivos menores, com prazos, com datas para serem realizadas. Você sabe que entre hoje e amanhã você tem que começar a encontrar, ou talvez ler o livro tal. Você sabe que entre hoje e a semana que vem você tem que se matricular num curso de inglês, de japonês, de russo, não importa. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você sabe que entre hoje e o próximo ano você vai ter que estar, ter passado no vestibular, estar cursando numa universidade de física, ou de matemática, ou de astronomia. Enfim, você sabendo o comprimento dos seus sonhos, dividindo ele em pedaços menores, pedaços que tem o comprimento do seu braço, ou seja, pedaços que você realmente tenha certeza que você consegue realizar, você vai ter confiança de realizar esses passos. E a cada dia você olha qual é a tarefa do seu dia, ou seja, aquela tarefa que cabe no comprimento do seu braço. Quando você realiza aquela tarefa, você já deu um passo à frente. Então o seu braço já alcança um passo à frente, um passo a mais. E se você tiver isso em mente todos os dias, você perceberá que passarão os seus 20 anos, você estará fazendo a sua viagem pelo espaço e o seu sonho estará sendo realmente realizado. Existe uma metáfora para isso, que é a metáfora de um carro viajando à noite. Quando você está dirigindo à noite, o seu farol ilumina apenas uns poucos metros à frente do carro. Você não precisa iluminar a estrada inteira para percorrer aquele caminho. Você só precisa iluminar 20 ou 30 metros na frente do seu carro e seguir com confiança, com segurança, aqueles 20 ou 30 metros. Quando você percorrer aqueles 20 ou 30 metros, você já estará 20 metros mais próximos do seu objetivo. E se você for repetindo esse processo continuamente, sem desistir, sem parar pelo caminho, em algum momento você chegará no seu objetivo. É assim que transformamos sonhos em objetivos e transformamos objetivos em realidade. Esta é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que essas palavras podem ser muito úteis para aquele seu amigo que está sonhando, sonhando, sonhando e está obtendo poucos resultados. Clique no botão curtir, deixe seus comentários, sugestões para os próximos vídeos, perguntas, dúvidas e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço no coração de todos. a gente. A gente se vê no próximo vídeo, Amém.